Uma flecha direta em meu peito E o tupido acertou o cheio Um desejo tão forte assim Que eu nunca senti Hoje tudo parece um sonho Deste sonho eu não quero acordar Você é diferente de tudo que eu pude sonhar Uma simples palavra pode resumir O sentimento que agora domina em mim É o amor, é o amor E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for Agora o tempo todo só sem te querer Ah como é bom essa mania de você E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for Agora o tempo todo só sem te querer Ah como é bom essa mania de você Hoje tudo parece um sonho Deste sonho eu não quero acordar Você é diferente de tudo que eu pude sonhar Uma simples palavra pode resumir O sentimento que agora domina em mim É o amor, é o amor E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for Agora o tempo todo só sem te querer Ah como é bom essa mania de você E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for Agora o tempo todo só sem te querer Ah como é bom essa mania de você E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for Agora o tempo todo só sem te querer Ah como é bom essa mania de você E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for Agora o tempo todo só sem te querer Ah como é bom essa mania de você E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for Agora o tempo todo só sem te querer Ah como é bom essa mania de você E eu não vivo só distante deste amor Eu quero estar contigo seja onde for E eu não vivo só não vivo já E agora o tempo todo só se for E aí? E aí? Obrigado.